Olha que legal que eu achei, gente, que da hora, né, o louco, bicho. Olha que legal que eu achei. Puxa, que legal, ó, cemitério, aqui também, puxa, é um labirinto, o que tem aqui, 20 minutos. Tem um sino gigante ali, né. Cheiro de incenso, né. Tem gato ali. Caramba, em outro lugar do Japão tem gato. André já foi ver os gatos. Vamos ver o gato primeiro depois. Por isso. Por isso. Olha mais. Psss, psss. Tá lindo aí, Panache. Pô, mas ele tá... Tá bonito ali, né. Olha. Não pode entrar aí, ô. Sai daí, ô, não pode. Olha, tem aqui, aqui, e aqui também, ó. Tem caminho aqui, ó. A gente vai, sim. Vamos atrás. Olha. Olha, eu quis sair na rua. Olha, da hora. Eu acho que essa luzinha aqui acende a noite. Tá bonitinho. É, tá bonitinho. É sair na rua ali. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou estragando a comida.